Música Tem mulher solteira aí? Tem cachaça pra tomar? Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Alô galera! O que que eu tô fazendo aqui? Llorando por ela O que que eu tô fazendo aqui? Tô sofrendo por ela O que que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se eu tô danada, não tá nem aí Meu grito de amor, ela nem quer ouvir Vive num embalo de outra paixão Chega de saudade, eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora a minha solidão Tem mulher solteira aí? Tem cachaça pra tomar? Tem cachaça pra tomar? Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí? Tem cachaça pra tomar? Tem cachaça pra tomar? Tem cachaça pra tomar? Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar O que que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se eu tô danada, não tá nem aí Meu grito de amor, ela nem quer ouvir Vive num embalo de outra paixão Chega de saudade, eu não choro mais Chega de saudade, eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora a minha solidão Tem mulher solteira aí? Tem cachaça pra tomar? 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 Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí? Tem cachaça pra tomar? Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar